O PASTO JOSIAS ROSA Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador-geral da Escola Bíblica Dominical, aqui em Joinville, na Assembleia de Deus. E estamos aqui com mais uma pré-aula da nossa EBD. Queremos aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, durante este trimestre, estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, O Governo Divino em Mãos Humanas, Herança do Povo de Deus. Este é o tema geral deste trimestre na Escola Bíblica Dominical, na lição de adultos. E a terceira lição fala sobre o seguinte tema, A Chamada Profética de Samuel. Este tema tem como ponto central que Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente as pessoas. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala porque o teu servo ouve. Como é bom nós termos essa percepção em ouvir a voz de Deus. Podemos ver na vida deste jovem, que segundo os nossos ensinos, ele começou o seu ministério de profeta com aproximadamente 12 anos de idade. Um jovem, um adolescente ainda, mas que estava disposto a ouvir o chamado de Deus, obedecendo os seus líderes, no caso, o sacerdote Eli. Ele, a princípio, pensava que era o sacerdote que estava chamando. Isto nos demonstra que ele era um jovem obediente aos seus líderes, àqueles que sempre contavam com o seu trabalho, com a sua dedicação. Agora, a nossa verdade prática nos diz o seguinte, a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A verdadeira chamada divina capacita o crente a se tornar um verdadeiro porta-voz de Deus, anunciar a palavra de Deus. Este comentário está baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, aciclo 1 ao 10, que conta exatamente como sucedeu a chamada para o ministério profético de Samuel. Nesta lição, então veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. E isto deve ser a preocupação de cada um de nós que exercitamos o ministério profético, no sentido de ministrar a palavra de Deus, de ensinar as pessoas, de levar essas pessoas a terem um compromisso com o Senhor. Isto era o que Samuel queria. Ele queria que o povo de Israel estivesse comprometido com Deus. No primeiro tópico da nossa lição, vai ser trabalhado a definição do profeta em Israel. Como isto aconteceu? A menção de profeta no livro, pela primeira vez, é feita, então, no capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, aciclo 27 a 36, que ali não está declarado o termo profeta. Ali está declarado como homem de Deus. Alguém que recebia de Deus uma mensagem e tinha por obrigação, um dever de comunicar ao povo, comunicar às pessoas. Então, aqui, é denominado, é caracterizado, neste versículo 27 ao 36, de homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. Ser considerado homem de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque somos o porta-voz da mensagem de Deus para o povo. E precisamos fazer isso com muito critério, com muito temor, com muita responsabilidade, porque estamos usando o nome de Deus, estamos sendo autorizados por Ele a falar a sua palavra. Por isso, não podemos acrescentar nada além daquilo que Ele nos der ou nos mandar falar. O título que lhe trazia essa grande responsabilidade, então, foi denominado a Samuel como homem de Deus. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Você já pensou? Eli, o sacerdote que deu toda a atenção desde o momento em que, conforme diz a Bíblia, que Samuel foi desmamado e foi levado por sua mãe, por Ana, ao templo e oferecido e deixado ali para trabalhar, para servir ao sacerdote, ele foi adquirindo experiência na ministração, na maneira de adorar. E agora, com a situação que tinha se agravado na vida de Eli, o sacerdote, que já estava com uma idade avançada, estava perdendo a visão, até a visão espiritual, porque os seus filhos não estavam sendo orientados como deveriam ser orientados para servirem ao Senhor. E agora ele ter que levar uma palavra dura, dizendo que ele seria substituído por um homem fiel, fiel a Deus, substituído por um sacerdote fiel. O sacerdote é aquela pessoa que ouve o povo, ouve o clamor do povo, as reclamações do povo, ouve e leva a Deus, intercede a Deus, o sacerdote. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus, ouve o que Deus quer comunicar com o homem, com o povo, e transmite ao povo. E agora Deus, dizendo a Eli, através de Samuel, que ele levantaria um novo sacerdote, o Zadok, que foi encontrado como fiel e iria exercer esta função. Agora podemos ver aqui o segundo tópico deste primeiro ponto, a definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus, orador, Enfim, são vários os significados para definir esta função ministerial, se podemos dizer assim, de profeta. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como um sentido de porta-voz divino. E é nesse aspecto aqui, é que o profeta, então, seria o que? Um mensageiro de Deus, de levar mensagens que provinham diretamente de Deus para ser impactados os corações dos homens. Esta era a função do profeta no Antigo Testamento. Este fundamento do movimento profético do Antigo Testamento realmente era baseado nestas qualificações de ser um verdadeiro porta-voz de Deus. Agora, o terceiro tópico deste nosso primeiro ponto aqui, definindo o profeta em Israel, podemos ver, então, aqui a questão de Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se, então, o início da prática de os profetas ungirem rei. A partir de Samuel, os profetas receberam essa incumbência da parte de Deus de ungirem as pessoas que estariam na liderança do povo, os reis de Israel. E nós podemos ver aqui que foi Samuel que ungiu o primeiro rei. Ungiu a Saúl. Saúl foi ungido por Samuel. Surgiram os profetas também da corte, aqueles que estavam atuando entre os reis no palácio. E nós podemos ver, inclusive, que dentre esses profetas da corte que se envolviam no palácio, também alguns reis, eles arregimentavam falsos profetas para que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir. Quando lembramos a história dos profetas de Baal e de Acera, nós podemos ver que esses profetas eram mantidos pelos reinados de Acabe, para que eles profetizassem, falassem sempre a favor do reino. Porém, os profetas de Deus, que muitos também estiveram envolvidos nos palácios, eles tinham a preocupação de falar exatamente o que Deus queria que eles o vissem. Isto é muito importante. Precisamos se considerar profetas de Deus, falar a palavra de Deus como ela é, de maneira que Deus venha se agradar de nós, de que Deus venha realmente aprovar o nosso trabalho, o nosso ministério. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o desenvolvimento ministerial de Samuel. Já estudamos na primeira lição sobre, podemos dizer assim, a infância, o nascimento de um líder profético, a infância de Samuel. Ana, uma mulher estéreo, uma mulher que não podia ter filhos e sempre amargurado, por consequência da rival, a Penina, e o coração dela sempre abatido, mas ela não teve outra escolha a não ser derramar diante de Deus esta sua angústia. Conforme disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Ana teve este cuidado de lançar ao Senhor os seus objetivos, os seus projetos, a sua necessidade, o seu desejo, que era ter um filho. E ela fez promessa de, se Deus cumprisse com o desejo do seu coração, lhe desse um filho, ela lhe ofereceria ele ao Senhor. Dedicaria ele ao Senhor. Então nós podemos ver aqui que os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis. O jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. É alguém que vê o erro das pessoas e começa a avaliar a sua vida. Se ele está errando, se ele está fazendo errado, por que eu vou fazer? Eu vou praticar o bem? Eu vou jamais ter alguém neste sentido como meu referencial. Mas eu quero ter alguém como referencial, alguém que se dedica a Deus, alguém que busca o Senhor. Eli era um sacerdote que tinha o cuidado de estar em comunhão com Deus. Porém, ele teve as suas falhas de não observar os seus filhos, a maneira como eles estavam agindo. E aí está exatamente o maior problema que ele enfrentou. Mas sempre Samuel contou com a ajuda de alguém para manter a sua integridade, a sua fidelidade diante do Senhor. Sempre houve em Ana, a sua mãe, um cuidado especial para que seu filho tivesse, sempre estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. E este, observando, observando a dedicação observando a dedicação de Ana e seu comprometimento orou por ela rogando a Deus a bênção para a sua casa. Quer dizer, abençoou o garoto Samuel. Ele recebeu a bênção. Quantas famílias, quantos filhos, muitas vezes não são prósperos na vida espiritual porque os seus pais não o abençoam. os seus pais não investem, a sua família não investe, não existe a bênção, não existe a graça na vida desta pessoa, mas muitas vezes a maldição, essa camarada não vai dar nada, não vai prosperar e acaba realmente a pessoa alimentando esta falsa ideia de que não vai prosperar. Mas eu louvo a Deus por você, pai, você, professor, que procura sempre abençoar as crianças, os adolescentes, os nossos jovens, valorizar aqueles que servem ao Senhor, aqueles que nasceram num lar cristão, reconhecer que eles estão ali diante do Senhor, independente, muitas vezes, da sua fragilidade, dos seus momentos de dificuldades, mas estão ali na casa de Deus, observando os servos do Senhor, observando os pastores, observando os obreiros, observando os professores de escola dominical, observando aqueles irmãos de mais idades já que têm esta experiência com o Senhor. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. O que mais de mais precioso Ana tinha era o seu filho. Você já pensou uma mulher estéreo, não podia ter filho, agora conseguiu, com a graça de Deus, esta bênção e ela doou, ofereceu ao Senhor para que ele estivesse constantemente praticando, ajudando na liturgia do culto, na época, e ali estava Samuel crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. e podemos ver então a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com ele, ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, assim como Timóteo aprendeu com Paulo, Deus chamou Samuel quando tinha cerca de 12 anos, conforme 1 Samuel 3, versículo 1 a 4, nesta tenra idade. Isso nos chama atenção porque Jesus também, com 12 anos, ele estava entre os doutores da lei, sendo questionado e também fazendo as suas perguntas e colocando respostas que eles se admiravam da maneira como ele ministrava, como ele falava. Samuel teve também essa experiência, Samuel, ele teve uma intimidade com Deus já na sua infância, ele era obediente a ele, a ponto de que quando ele ouviu Deus chamar, ele ainda não conhecia, não tinha esse discernimento, ele achou que era o sacerdote que estava chamando, ele foi de imediato, estou pronto para ouvir o que o senhor precisa, não, vai te deitar, não te chamei e foi pela segunda, pela terceira vez até que ele reconheceu, entendeu que era Deus que estava chamando, convocando Samuel para uma nobre missão e disse, vai te deitar, se porventura te chamar novamente, diga, fala senhor, porque o teu servo ouve, hoje, muitos não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam ser importantes, desprezam o aprendizado aos pés de alguém, mas, eu louvo ao senhor, porque nas nossas escolas bíblicas dominicais, nós temos classe para criança de várias faixas etárias, classes para adolescentes, para jovens, para adultos, é um povo se preparando, é um povo aprendendo, se dedicando para dar continuidade aos ministérios que foram dados à igreja do senhor. Podemos ver que Samuel, ele também, era um jovem disciplinado, ainda jovem, Samuel já sempre mostrava que era disciplinado, ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse Eli, ele correu imediatamente para ver o que que Eli queria com ele, é uma postura que realmente todos nós, homens de Deus, servos do senhor, cristãos, precisamos ter obediência, ser obediente, ser submissos às autoridades como também às autoridades eclesiásticas, à liderança cristã que realmente nos dão todo o apoio, precisamos obedecer. Se os nossos filhos servirem a Deus com disposição, como Samuel serviu, educados pela família, na presença do pai, eles também influenciarão de maneira impactante esta geração. Esta geração que estamos vivendo, que a disciplina nos colégios, nas escolas não existe mais, mas nós como cristãos, que os nossos filhos possam ser alvo de observância. E alguém dizia assim, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que os nossos filhos, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, aonde quer que eles estejam, possam ser vistos como pessoas ordeiras, pessoas disciplinadas, pessoas obedientes, pessoas que realmente têm um dever em cumprir com as suas missões, que têm um objetivo de fazer o melhor e agradar a Deus em tudo. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre o ministério profético na atualidade. O dom de profecia. O dom de profecia está disponível a todos os crentes e ele manifesta-se de forma sobrenatural e também momentânea. O dom de profecia tem por objetivo encorajar, exortar e consolar. Quem? A igreja. Ele fica de forma coletiva também individual o povo de Deus, porque nós individuais somos parte da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo e o dom de profecia hoje Deus usa servos dele, servas do Senhor para realmente encorajar, para exortar no sentido de ensinar com sabedoria, com amor e também consolar pessoas e também comunidades, porque Deus quer que o seu povo esteja edificado, venha crescer a cada dia. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. e isto é muito importante, saber que na igreja os dons espirituais, aqueles relatados ali em 1 Coríntios, os nove dons, têm por objetivo o crescimento e a edificação da igreja do Senhor. Porém, vamos falar agora um pouquinho sobre o ministério de profeta no Novo Testamento. É logicamente que não destacamos hoje esse termo profeta, eu sou profeta de Deus, mas claro, é um ministério que Deus usa as pessoas com capacidades de impactar vidas, de realmente levar uma palavra de fé, de esperança, não aceitando pecado de jeito nenhum. Então, o emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Agabo. está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 21 e também o versículo 10. Nós podemos ver que Deus usa pessoas com este ministério específico como porta-voz de Deus para alertar o povo sobre determinadas situações. segundo Atos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 15, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. O dom de profecia, muitas vezes, esporadicamente, Deus usa alguém para trazer uma mensagem à igreja. Isso não quer dizer que sempre essa pessoa vai estar sendo usada. Tem pessoas que Deus usou uma vez com o dom de profecia, de profetizar, e nunca mais. Outros duas, três vezes. O perigo, o problema é que alguém que é usado uma vez com o dom de profecia e pensa que agora tem, este dom é dele e agora começa a colocar palavras em sua boca, pronunciar palavras que Deus não autorizou ele falar e após falar várias frases de efeito, ainda termina dizendo assim diz o Senhor quando Deus não autorizou a esta pessoa falar. Este é um perigo muito grande. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar a sua igreja por meio de ministério profético. Ainda temos homens que, a semelhança de Ágabo, transmitem anunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia eles não possuem autoridade canônica da Bíblia sagrada. A única regra de fé e prática reconhecida pela igreja de Cristo e toda locução profética é passível de julgamento à luz da palavra de Deus. A única mensagem profética que não pode ser confundida é esta. Todas as profecias, todas as mensagens proféticas, elas podem ser julgadas, mas pela palavra de Deus. Se não condiz, se fere os princípios sagrados, não podemos aceitar, não podemos acreditar. Mas quando está de acordo com a palavra, com os ensinamentos do Senhor, nós precisamos dar crédito às mensagens proféticas que são ministradas em nossos púlpitos ou em nossas reuniões. Nós precisamos acreditar que Deus continua usando homens ainda com ministério profético nos nossos dias, porque Deus tem prazer em se comunicar com o homem, Deus tem prazer em fazer o homem entender e compreender os seus projetos, seus propósitos para a nossa vida nesta terra, até o momento em que vamos ser arrebatados e estaremos então para sempre com o Senhor. Que esta lição possa despertar em cada um de nós professores da escola bíblica dominical, em cada um de nós pastores, em cada um de nós como servos de Deus, o desejo de se tornarmos verdadeiros profetas de Deus, no sentido de pregarmos com veracidade, com temor a palavra do Senhor, não fugindo, não escondendo aquilo que Deus colocar em nosso coração e temos aquela convicção de que é Ele que está nos usando para sermos um canal de bênção e vidas sejam impactadas pelo Senhor e venham se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados e venham servir ao Senhor com alegria, conforme disse o salmista, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Que Deus vos abençoe, que seja uma manhã de escola bíblica dominical abençoada por todos, que os alunos possam crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e aguardamos vocês no próximo domingo numa escola bíblica dominical nas Assembleias de Deus aqui em Joinville a partir das 9 horas até as 10 e 30. Que Deus o abençoe no nome de Jesus. o abençoe o abençoe o abençoe